Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Bro 2 Oficial. Galera, hoje é terça-feira. Terça-feira é mais um dia de trabalho, né? Hoje eu tô aqui no Jardim Imperador. Tô aqui próximo à praça. Como que é o nome da praça? Vamos ver. O nome da praça é Praça Cataguarina. Cataguarina, que é um centenário, né? O bairro do Centenário. Aí eu tô aqui, tô aqui aguardando os profissionais da saúde, né? Que estão aqui num lar. Aí, como vocês sabem, eu trabalho na EMAG. EMAG da UBS do Jardim Tietê 1. A minha área que eu faço é São Mateus, Centenário, Jardim Imperador, Jardim Tietê também, 9 de julho e Jardim Imperador. Hoje eu tô aqui no bairro do Centenário. Quem conhece aqui o bairro é a praça, como eu falei, Praça Cataguarina, que é uma praça onde encostam bastante esquetista, né? Ciclista e tem muitas pessoas pra fazer esporte. Entendeu? Como eu falei pra vocês, prometi pra vocês, todos os dias iria fazer meu vlog mostrando o lugar onde eu estaria, um pouco do meu trabalho. Fechou, galera? Sou Marcelo Araújo, do canal Os Brodões Oficial. E lembrando vocês, convido vocês pra não deixar de se inscrever no nosso canal, deixar os likes, ativar o sininho de notificação, visitar a gente no Instagram, ver os vídeos da MC Clarim, certezinho, os meus vídeos também de curso que eu faço de barbeiro, fechou? Conto com a ajuda de vocês, pra que a gente der mais progresso, pra que nós possamos ter condições de... O teu canal, né? O teu canal bombando, pra que nós possamos ter condições de ter nossos aparelhos, nossas câmeras melhores, pra dar um... fazer vídeo pra vocês de qualidade. Fechou? Conto com a ajuda de todos vocês. Sou Marcelo Araújo, da área da saúde. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Todos os dias vou estar fazendo um vlog, o lugar que eu estiver. Eu vou mostrar pra vocês. Fechou? Tamo junto? Não demorou. Vou fazer uns vídeos também com meus colegas de trabalho. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!